Sempre achei que minha vida fosse uma desgraça, infelizmente eu tava enganado, é patética, só isso, não sei bem quando me dei conta, acho que a ficha eu fui caindo aos poucos, antes eu até ficava puto, queria mudar as coisas, hoje não, cansei, não vai adiantar mesmo, todo dia é a mesma coisa, automático como respirar, ninguém pensa em respirar, simplesmente respira, até que um dia a respiração termina e o fim chega, na verdade quase nunca penso nisso, só queria que tudo acabasse logo, Nunca tive sorte mesmo, então torço pra ter azar, mas parece que nem isso, o fato é que todo dia é igual, e amanhã começa tudo de novo, ou não. Tchau, tchau.